Só em Pontes e Lacerda, veja só o relato de um adolescente que se diz especialista em roubo de motocicleta. O menor diz que já roubou e furtou mais de cem. Alguma delas com destino, o país vizinho, a Bolívia. Essa Bolívia, o que presta pra que, hein, cara? Olha só, atenção, você comigo na tela, você também aqui, por favor, roda. Depois de furtar mais uma moto em Pontes e Lacerda, o menor B.R.A. de 17 anos de idade foi apreendido novamente pela polícia militar. No CISC, além de relatar quantas motos ele já furtou em Pontes e Lacerda, ele disse como age na hora de praticar o furto. Fácil, portão elétrico, você só erguia, joga pro lado. Quantas motos que você já furtou? 50. 50? A polícia disse que é mais. Mais de 100. Mais de 100 motos. Quantas detenções, B? Mais 20. 20 detenções. Não vai parar? Vou. Quando? Algum dia. Agora, essas motos, você furta ela pra quê? Vai ficar andando no meio da rua aí, gravar pro Bolívia. Você já levou quantas para a Bolívia? Mais 20. 20 motos, todas trocadas por droga? Aham. Todas por droga. Quanto que você recebe por cada moto? Ah, uma quantia boa. Agora, alguém pede pra você furtar moto também ou não? Não. Você não trabalha pra ninguém? Aham. Não trabalha pra ninguém. Agora, você é um joar de drogas ou não? Sou. É mesmo? Aham. Você usa arma ou menor não? 5, 5 só. Já conseguimos fazer várias detenções dele, né? Agora, isso requer uma atenção especial aí por parte da justiça no sentido de encaminhá-lo para o centro. Sim. Esse menor necessita de uma atenção especial, né? Conduzi-lo pra um centro educacional aí pra tentar recuperá-lo, né? E aí E aí